Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje estamos retornando mais um vídeo da nossa série de backgrounds animados Então roda a vinheta aí que vamos falar sobre isso Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Triggs, sou produtor de material aqui do canal Galera, hoje eu quero te convidar novamente a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentar E claro, compartilhar esse vídeo pra aquele amigo seu que precisa de animar melhor os backgrounds deles Aqui no meu Light Motion eu já vou criar aqui um fundo branco Então vou fazer um quadradinho, esticar, parar de composição e colocar um branco já direto Ok? Vou pegar aqui um quadradinho, vou pintar ele de preto Ok? De preto, pra gente continuar aqui E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou vir adicionar efeito E adicionar efeito eu vou vir aqui na minha opção de desenho e borda Perdão, em distorção e empenamento e vou colocar azulejo E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar espelhar Pronto Até aí tudo tranquilo, né? Agora vamos voltar em efeitos, vamos aqui na opção de procedimento e vou colocar listas Bum! Ele vai ficar dessa forma aqui, meia zoar Mas não se preocupe com isso Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui Eu vou vir aqui embaixo e vou ajustar isso daqui, ó Então lembrando, o nosso fundo ele é branco E nossa lista ela é preta Então sempre é bom vocês terem semente pra não confundir A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar a minha contagem, ó Mais ou menos isso aqui A minha largura, lembrando Quanto menor a largura Olha lá, ó Lembrando, a nossa peça é a preta Então é bem confuso no início Mas dá pra ajustar Ó, vamos jogar mais ou menos aqui Nosso ângulo ok, nossa fase ok Aqui em suavização eu vou zerar ela, ó Zerei a minha suavização A partir disso eu vou vir aqui em procedimento Procedimento não Em distorção e empinamento eu vou colocar Warp Wave Wave War Vamos juntar aqui, ó Vamos colocar aqui a fase, a gente não vai mexer O ângulo, a gente pode mexer aqui, ó Vou deixar mais ou menos aqui O espaçamento, eu vou diminuir ele, ó Mais ou menos pra deixar nesse ponto aqui, ó Vamos ver se eu consigo melhorar mais esse, ó Deixar mais ou menos aqui esses 31 graus, ó Espaçamento, eu vou deixar ele mais distante A magnitude, a gente pode deixar a magnitude mais ajustável E a deformação de ângulo Se vocês quiserem Então vamos colocar aqui Opa, desfaz Aqui em fase Vamos criar aqui um keyframe E aqui vamos colocar aqui mais ou menos uns 3 Então a gente tem isso daqui, ó Ok? Lembrando que o nosso fundo Ele é branco Então a gente vai ter que voltar aqui, ó Mais ou menos aqui em listas E diminuir essa contagem aqui, ó E diminuir mais um pouquinho essa largura, ó Ok? Por último, eu vou vir aqui em Cor e luz Long shadow Olha só E vou atribuir um long shadow Então vou colocar aqui Ah, não, mas não tá dando pra ver Vamos pegar esse fundo aqui Vamos colocar ele azul E aí, ó Long shadow Vamos colocar aqui uma cor vermelha Só pra gente ver onde é que tá o nosso material Eu acho que aqui em listas Olha lá, ó Agora sim tá aparecendo Vamos aqui em sombra longa Lembrando, quanto maior Melhor Então eu vou colocar aqui O ângulo Vamos deixar dessa cor aqui mesmo Vamos colocar aqui um preto Certo? Alfa Eu vou deixar aí mais forte A solidez Eu vou diminuir aqui, ó E desaparecer aqui, ó Eu vou jogar Em máxima possível, ó Tá vendo que ele tá criando Uma difusão mais bonitinha Ah, Daniel Mas não ficou tão legal Beleza, ó Primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou pegar aqui esse azulejo E vou dar uma aumentadinha Pra assumir aqueles cortes ali do fundo Certo? Agora aqui é só ajuste de detalhe Que seria na listas Então, por exemplo A contagem eu posso aumentar As minhas contagens A largura, ó Olha só que legal, ó Tá vendo aqui? Mais ou menos aqui, ó Vou deixar mais ou menos aqui Mais juntinho possível O ângulo eu mudo Olha só como é que ficou Ficou como se fosse um Um fundo animado Castunado Lembrando Se você quiser mudar a cor Basta você vir aqui em preenchimento E automaticamente você consegue Modificar a cor Para todo o espectro cromático Olha só que legal O meu eu vou deixar aqui Então, bora pro segundo Pra segunda tela A segunda tela a gente vai fazer o seguinte Vou criar aqui um quadrado Esse quadrado aqui A gente vai esticar E parar de composição Colocar um degradê básico E aí, ó Esse degradê aqui Ele vai ter um degradê Mais ou menos assim, ó Esse aqui Vamos colocar um vermelho E esse aqui Vamos colocar um preto Então, dessa forma aqui Mais agressiva Lembrando que Eu posso diminuir aqui E aí, ó Eu vou trabalhar o que, ó Os meus pontos Então, vamos aqui em retângulo Cor Ó Vou dar um zoomzinho aqui Tá Vou pegar aqui Esses pontos aqui Pra deixar mais suave E beleza Feito isso aqui Você vai selecionar Efeitos Adicionar efeitos Vamos em distorção E empenamento Em distorção não Vamos aqui em procedimento E vamos colocar listas novamente Configuração padrão Deixa eu só ajustar aqui primeiro Vamos lá Primeira coisa Expandir E espaço na tela Pá Angulação Angulação a gente quer quase 90 graus Ó Mais ou menos aqui, ó E a contagem Vamos aumentar ele, ó Aumentamos E a largura Vamos aumentar também Esse fundo aqui Vamos colocar ele preto Pra ele dar mais enfoque Olha só que o GQ ficou Efeitos Listas Vamos diminuir aqui Essa contagem Vamos diminuir um pouquinho mais Essa largura Aqui, ó Mais ou menos aqui A partir disso A gente vai adicionar um efeito Dentro desse retângulo Que seria o fractal warp Adicionar efeito Vamos aqui em distorção E empenamento E vamos colocar fractal warp Configuração padrão Ó Aqui onde que a mágica entra Você pode trabalhar a posição O parallax E a magnitude No caso aqui Eu vou trabalhar a magnitude Vou trabalhar aqui Um pouquinho o detalhe, ó Vamos diminuir aqui Um pouquinho o detalhe aqui, ó Mais ou menos aqui A lacunaridade, ó Entende, ó Que eu posso deixar mais líquido Posso trabalhar espaço na tela E aqui é a questão do espaço, ó Quanto mais detalhe eu vou ter Lembrando, quanto mais detalhe Mais pesado vai ficar o seu projeto Fazendo isso aqui Opa Diminui aqui, ó Opa Vamos aqui pegar em posição Marcar aqui frame E aqui no finalzinho Marcar aqui frame Então, ó Olha só que legal Pego esse elemento aqui de novo, ó E aí eu também vou trabalhar aqui Na minha posição também, ó E você tá vendo essa coisa aqui em cima Ali, ó A gente pode modificar através da Magnitude E através do detalhe Certo? Esse aqui a gente pode também trabalhar Mas no final A gente tem esse efeito aqui, ó E pra ficar mais Inflado Vou criar aqui um quadrado Vou jogar aqui Vou tirar o fundo dele Vou colocar aqui um traço Da cor vermelha Vou deixar a bordinha arredondada Bonitinha, ó Vou adicionar Nele, vou adicionar um efeito de glow Então, ó Vamos aqui Em glow Ó Em brilho Configuração padrão Vamos colocar aqui um vermelho Certo? Vou aumentar essa rigidez Vou diminuir Opa Vamos diminuir essa rigidez aqui, ó Só quero um pouquinho Vamos adicionar Opa Adicionar efeito Vamos aqui na opção de Movimentação e transformar E eu vou girar Spin Ó Viu? Automaticamente aqui, ó Eu vou diminuir aqui A possibilidade, ó Lembrando Valores positivos Movimentos positivos, ó Horário e anti-horário Beleza? Vou pegar Vou pegar agora Esse quadrado aqui, ó Duplicar Ele Eu vou dar uma aumentada nele, ó Bem aqui Só que O meu brilho Ele vai ser Preto Ou uma cor mais escura Deixa eu ver Que uma cor mais É, eu acho que essa Um preto aqui Vai ficar interessante E aqui no lugar Vou colocar multiplicar Certo? Aqui em girar Tá 7 Eu vou colocar Menos 7 Então, olha só que legal E se eu quiser melhorar mais ainda Eu posso colocar aqui Uma câmera Objeto Câmera Vou marcar Vou marcar um keyframe Aqui nela E aqui eu vou marcar Outro keyframe Dando aquele Zuzinho maroto, ó Ok? Muito simples E muito rápido Certo galera? Bora pro terceiro ponto Pro terceiro background Eu vou vir aqui Criar um quadrado Vou expandir ele A área de composição E vou colocar Preto Ok? Preto O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir Adicionar efeitos Adicionar efeitos De novo E aí eu vou vir na opção De procedimento E procedimento Eu vou colocar Starfield Simples Configuração padrão A escala Eu posso trabalhar Aqui Tamanho, ó Eu vou trabalhar Tamanho E vou diminuir Aqui a minha escala Acertei? Beleza? Vou voltar aqui Vou voltar Eu vou criar aqui Uma animação De rotação Então aqui Até três segundos Eu vou girar Três vezes, ó Ok? Escala Vou aumentar aqui Certo? E essa curva De animação Eu vou utilizar Essa aqui Porém eu vou acentuar Aqui o movimento Então vai ficar assim, ó Só que, ó Quando chegar aqui, ó Ele tem que ocupar tudo Ó Então, ó lá, ó Viu? Feito isso aqui Vou adicionar Adicionar efeito Vou vir em desfoque E vou colocar Motion Blur O desfoque de movimento, ó Olha lá, ó Viu? Ficou desse jeito Agora pra gente melhorar mais Adicionar efeito Vamos aqui na opção De cor e luz E vou colocar O limite Certo? Configuração padrão Ó Beleza Aqui tem como a gente Melhorar aqui, ó Melhoramos Apenas Seria a suavidade Inverter Inverter o objeto E normal Seria o tipo, né? Ó lá Tela Alguma coisa assim Eu vou deixar aqui Normal Ó Daniel Beleza E agora Como é que a gente Configura melhor Esse trabalho Aí eu vou vir aqui Em Stars Field E por exemplo Vou mexer aqui Na escala Ó Eu vou mexer aqui Eu posso mexer Em posição Ó A pena Pra deixar eles Mais Drásticos Aqui Se eu mudar a cor Não vai fazer Tanta diferença Então Alfa Ó Deixar mais um pouquinho Montante Eu posso aumentar Ou diminuir Aqui esse montante Aqui Ó E aí Mas no final A gente vai ter Isso aqui Ó Viu que legal? Então Esse aqui É um estilo Isso aqui Tá mais pra transição Do que para Background Mas fica como Um bônus Aí pra vocês Galera Essa foi a aula Eu espero que vocês Tenham gostado Eu espero que tenha sido Bastante produtivo Pra vocês E aí eu espero vocês Na próxima oportunidade Um grande abraço E até a próxima Fui